Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino Galera, nós fomos naquela última dimensão e ela é tipo a Eder, né? A gente tem que andar cheio de bloquinhos e tem uma casa lá que eu suspeito que tenha algum monstro muito forte lá dentro E nós vamos entrar hoje nessa casa pra ver de qual é Galera, deixem já aquele like, é muito importante que vocês que curtem a série Minecraft Divino E gostam que eu traga todos os dias aqui no canal, galera Então deixa aquele seu like, importantíssimo, eu agradeço e vamos a isso Mudar nossa visão além do alcance, vou matar já aquele Ali o demõezinho, galera Olha lá o diabinho Ah, sou muito... Ai, o Creeper vindo! O Creeper não, o zumbi Ele não consegue entrar aqui não Ai, entrou dentro de casa, galera! Será que eu esqueci a porta aberta? Será que eu esqueci a porta aberta ou ele quebrou? Caraca! Invasão de zumbi dentro da nossa casa, galera Invasão de zumbi dentro da nossa casa, aqui em cima O que eu fiz que ia fazer... Disse que ia fazer apenas... Olha, eles estão aqui mesmo! Sai! Como que o bicho sabia que eu tava aqui, mano? O bicho é inteligente Ai, eu devo ter deixado a porta aberta, a gente não consegue abrir não, ele só quebra Ai... Olha, eles estão spawnando aqui mesmo! Como? Como? Como que eles vão spawnar dentro da casa dos outros, do meu lado? Esse mod... Olha ali a morte Esse mod é o mais troll que eu já vi na minha vida, cara Sai daqui, morte Sai daqui, eu que sou a sua morte Tem mais alguém aqui dentro da minha casa? Tem mais alguém dentro da minha casa? Eu acho que não tem mais ninguém dentro da minha casa, não Minha cachoeirinha aí, psicodélica Coisa bonita, velho Bom, vamos voltar pra cá Zumbi maldito, mano Ali, ainda tá segurando uma moeda Opa Beleza, vambora Vamos deixar os zumbis pra ir Porque eles não são o nosso foco Esses bichinhos aqui são fortes, galera Porém, eu acho que eles não vão conseguir subir Eu vou até fazer assim, ó Pra enganar eles Cara, aqueles Enderman que estão ali no final Eles são muito chatos, galera Ali, ó Eita, tá vindo atrás de mim o sacizinho Vem cá, então Então vem, então Então vem, então Então vem, vem cá Vem cá Eita A flechada passou do lado, hein, esqueleto A flechada passou do lado Toma banho Olha ali o demõezinho ali Sacizinho Vai subir aqui Já subiu Já subiu, mano Vai me matar Bichinho chato Bichinho chato, mano Todo dia pra gente chegar no portal É uma guerra, galera Meu Deus Bom, eu acho que é esse aqui É, ele mesmo Cara, eu vou meter o pé Antes que esses bichinhos fiquem vindo pra cá Que eles são muito chatos Vai, vai Vambora Vambora, tio Veno Beleza É pra aqui Exatamente Tem aqui uma casa Galera É uma espécie de casinha, né Que eu quero ver muito O que que tem lá dentro E aqui tem aqueles bichos magnetos Que fazem a gente perder O controle O controle O controle da nossa Cara, gravidade Exatamente O controle gravitacional Deixa eu matar esses caras de longe Pra eles depois não atentar a gente Aquele eu nem vou mexer Senão vai vir um enxame deles Eu vou andar com a minha arminha na mão Porque ela mata mais O ruim desse bichinho Que a gente mata Mata um Vem tudo, mano Eles parecem que tem telepatia E falam pra Comunicam-se entre si Pra dizer onde que o inimigo tá Aquele lá eu vou deixar lá em cima mesmo Aquele lá eu vou deixar lá em cima mesmo Beleza Eu espero que não tenha nenhum daquele bicho Que tira a nossa gravidade Tem ali um já, mano Beleza Tomara que tu esteja sozinho Ai meu Deus Ele não tava sozinho, galera Ele não estava sozinho Ele não estava sozinho Beleza Bom, agora eu já limpei o caminho, né Agora eu já limpei o caminho Tá tranquilo Tá tranquilo Nem tomei dano Foi até bem Relativamente fácil Extremamente fácil Pra você Ok Temos que descer ali Olha quantos mobs Tem ali naquela montanhazinha Galera Olha ali Meu Deus Opa O gravitacional aqui, ó Não vamos deixar nem ele começar a trabalhar, galera Se ele começar os serviços dele Ferrou Nossa Essa arminha do palhaço Foi a melhor coisa Que a gente pôde encontrar Na nossa vida, galera Ela é muito útil Muito útil Vamos falar os dois juntos Eu mato mesmo Eu mato sem piedade, cara Esses carinhas são muito chatos Bom O caminho tá livre É ali, galera Eu já fiz aqui Já construí Essa partezinha aqui Que é pra gente não ficar se alongando Que a galera diz Que fica muito nervoso Me vendo Construindo essa Pontezinha pra trás Então eu já fiz Aqui rapidinho Já vou pegar aqui Minha espada Que eu não sei o que tem aqui, galera Vai ser a primeira vez Vamos descer aqui Primeiro Eu nunca vim aqui Vai ser agora, galera Eu vi que tinha um bichinho ali Nossa Pera aí Eu vi que tinha um bichinho aqui Deixa eu tirar ele daqui Tem mais algum? Nossa Parece um portal, galera Deixa eu tirar isso daqui Hum Esse aqui também? Esse aqui pode vir pra cá Meu Deus Eu tenho que espirrar Caraca Um espirro do tamanho do mundo Duas, na verdade Eita Pera aí Aquilo ali é um trocador Um trocador Será que só tem trocador? Opa Pera aí Isso aqui não é trocador não, galera Isso aqui não é trocador não Será que ele tem muito de vidro? Deixa eu ver Tem 40 de vidro só Ah, então é relax Relax Take it easy Caraca Deixa eu quebrar isso aqui Caraca, galera Caraca São as vaquinhas do mal As vaquinhas do mal Caraca Eu quero ver o que tem ali Deve ser alguma coisa muito interessante Morre aí Morre aí, ô mané Mané Morre queimado Carbonizado Perde tudo Cara, não vou nem mexer nesse cara Já tá vindo ali o diabinho Não sei se vocês repararam O diabinho já tá vindo ali Vamos tentar dar um olé nele E entrar antes dele vir Beleza Eu dei mole ali também Porque eu fiquei tentando quebrar o spawn, galera E me ferrei Se eu tivesse focado nos bichos E depois quebrado o spawn Esse aqui, né Eu acho que agora vai dar bom Agora vai dar bom, mano Eu sou uma besta Pronto Pronto, tio Venom Pronto Tão simples quanto isso, cara Tem outro ali, galera Tem outro ali Pera aí Deixa eu comer Tem outro ali Se eu chegar ali perto Vai brotar um monte Deixa minha vida voltar Caraca, que bloco bonito Será que consigo pegar ele Sem quebrar, galera? Nossa, tem um bicho morrendo aqui dentro Ele tá morrendo Não morras Não morras, amigo Calma, eu vou te ajudar Calma, não morre Ai, não consigo quebrar o bloco Onde ele tá, galera Que pena Não consigo quebrar o bloco Onde ele tá Pera aí Vou quebrar o de baixo Pra ele cair Pelo menos ele não morre O que é que tu troca? Vou ver rápido O que é que ele troca Antes que ele morra A roupinha amarela Requer 100 Hermes Eu já sei como funciona isso, galera E tu é a mesma coisa Se for a mesma coisa É Então eu vou até te ajudar Tu tá aí nesse sacrifício Pra morrer Morre logo Isso aqui é vidro, galera Isso aqui é vidro Eu tinha que ter uma picareta De Silk Touch Pra que, tio Vento? Queria ter uma picareta De Silk Touch Pra quem não sabe Picareta de Silk Touch É picareta de toque leve, galera Picareta de toque leve Tipo, a gente ia conseguir Quebrar esse vidro E ficar com ele inteiro, cara E colocar na nossa casa Imagina Colocar na nossa casa Esse vidro Eu vou levar até esse bloco Aqui pra gente Que eu vou ver algum lugar Pra colocar nele Bom Como funciona Essas skills, galera Eu acho que vou fazer um vídeo Futuramente Explicando como funciona Essas skills Esse aqui Runation Os mobs dropam runas E nós temos que Craftar alguma coisa Das runas Pra ir evoluindo O nosso nível Esse aqui Da vaquinha Creation A gente tem que Pegar Cara A Rick desse aqui É muito grande É tipo um pinguinzinho Primeiro Ir criando Procriando Andar com eles Por aí Eles vão ser tipo O nosso Como que se fala? Tamagot Vai ser tipo O nosso Tamagot É muito complicado Isso aqui Das nossas skills Deixa eu tirar daqui Beleza Cara Eu não sei Se eu pego Essas botinhas Dele Hermetist Hermetist Hermestim Bot Ok Requer level 100 De Hermestim Vamos ver Quanto que a gente Tá ali Deve tá zero Deixa eu ver Qual que é Esse aqui Nossa Isso é coisa De magia Mano Isso é coisa De magia Essa bota é tão maneira Eu sempre ando Com o meu Lunaver Aqui Falando nisso A gente tem que Trocar mais Lunaver Com os trocadores Porque Cara Eu vou pegar A armadura Porque eu quero Completar A armadura Todinha Que tem no jogo Beleza Agora ele tinha Mais outra armadura Mais bonita Quer ver Beleza Temos 4 Conseguimos fechar Mais um set De armadura Bolada Ela parece muito Com armadura de ouro Galera Ele vai cuspir pra fora Não dá nem mesmo a gente botar Caraca São mais de 50 armaduras Pra quem Tem dúvida E quer saber Caraca Quantas armaduras são Tio Veno Não sei o que Cara São mais De 50 armaduras A vontade A vontade São bem mais Caraca Agora nosso caminho de volta Ficou 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 hardcore Ficou hardcore Aqui o bagulho Mano Deixa eu ver Se tem algum Cara Ficou hardcore Mas eu vou Descer tranquilão Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Vamos colocar aqui Ai caraca 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 Como é que tu já veio pra cá Seu filhote de Anu Pronto Assim a gente consegue fazer a nossa escada Perfeitamente Beleza Beleza Nada melhor do que ser um engenheiro Pronto Agora vem então Então vem vocês agora aqui Vem cá Seu filhote de Anu Vem Vem cá velhinho Vem cá Já to apertando shift Que é pra ele não me derrubar Vem cá Aí Beleza galera Vamos fazer outro portal E vamos pra outra dimensão Pra ver do que se trata Ai caraca Ok Do golem Eu não consegui Do golem Eu não consegui me segurar O bicho é Tank demais Cadê Aqui Meu bem Você Me dá Onde que eu vou colocar isso aqui Água na boca Eu vou deixar ele pra já Aqui Pronto Parece o bloquinho do Mario Não parece Olha o Piu Piu ali Olha ali O Piu Piu e o Lamb Slime Vamos deixar os dois ali Tranquilo Vamos colocar a armadura aqui Galera Cara Eu to cansado dessas Pronto Eu to cansado dessas Opa Vai ficar uma do lado da outra Amarela mano Se bem que é diferente É diferente É diferente É diferente Ó Nós temos aqui Três armaduras Que não conseguimos usar Essa aqui Que é a Mistério Esta roxinha aqui E a amarela Galera Caramba Mano Caramba Sai daqui Seu pote de banha Misturado com O chouriço Bom Eu vou fazer aqui O portal Pra gente ir pra outra dimensão Galera Beleza Já fiz aqui os dois É pra lá Dois portais Pra já ficar pronto Galera E a gente precisa agora Deixa eu ver se eu encontro O baú dos realms Baú dos realms Cara É tanto baú aqui em casa Que eu não encontro nada Baú dos realms Beleza Ahn Esses aqui foram Que nós já fomos Um Dois Três Quatro Cinco Nós fomos nesse Dustopia Não sei cara Gardência Raving Helms Caraca Lelietia Lelietia E Ancient Cavern Deve ser uma caverna Ancestral Né galera Seguinte Eu acho que eu vou Deixem aí Eu vou escolher esse E o próximo mundo Quem escolhe é vocês Escolhem aí vocês Qual é o próximo mundo Que eu vou Galera Eu acho que eu vou nesse Esse aqui é tão bonito Gardência Cara Eu queria ir no Gardência O Gardência Tá tão bonito Mas eu vou nesse aqui Galera Ancient Cavern E vou colocar ele aqui Embaixo já Pra ele ficar ali Como? Igual um crocodilo Já tá ficando de noite Os Deboizinhos Deve estar Vindo por aí Tá Eu espero que tenha Opa Quando eu vejo Alguém diferente Eu sempre vou ver Tá É um trocador Mas é um trocador Normal Caraca Minha arma Caraca Pensei que tinha perdido Minha arma Velho Pensei que tinha perdido Minha arma Tá cheio de bicho aqui Eu nem quero perder Tempo com eles Cara Nem quero perder tempo Com aqueles bichos Malditos ali Vamos colocar o nosso portal Aqui em algum lugar Por aqui Galera Ah cara Aqui cabe ele Mesmo que ele fique Flutuando um cadinho Mesmo que ele fique Flutuando um cadinho Entrou um cadinho Dentro do outro Mas coube Já vou deixar o outro Aqui do lado Velho Aqui ó Tipo Afeganistão Aqui nós é bolados Fica tudo junto Galera Bom vamos colocar esse aqui Vamos ver de qual que é Do Paranauê Caraca Caraca Verdinho pra combinar Com a nossa armadura Galera Beleza Vamos deixar de lero lero E vamos entrar aqui Pra ver o que eu quero Haha moleque Meu Deus Meu Deus Já sou recepcionado Por um bicho Que eu nunca vi Na minha vida Meu Deus Cara como assim Eu já nasço aqui Ai Caraca Eu ia correr E eu falo Ali meu portal Ele corre Venonim Nem deu Galera Vocês viram Que a região hostil A gente tá dentro De uma caverna Estranhamente estranha No próximo episódio Nós vamos investigar ela Detalhe por detalhe Pra ver O que que tem Naquela caverna ancestral Caraca Deve ter Uma espada ancestral Milenar Ou armadura Milenar Caraca Vamos ver Então galera No próximo episódio A gente se encontra Deixa o like Muito obrigado Por assistir Um grande abraço Fiquem bem Hahaha Hahahaha